sextou gente boa tarde vim falar o clima e a temperatura de hoje sexta-feira olha como tá ó o céu tá bem nublado começou a chover uma chuvinha fininha a temperatura de hoje está 23 graus em saloa pernambuco sítio é chuva tarde de chuva com certeza vai vir uma chuvada tarde e eu vim mostrar pra vocês como tá por aqui o clima e a temperatura no sítio é chuva de saloa pernambuco 23 graus tá uma chuva fininha sereninho tudo de bom quem gostar desse tipo de conteúdo se inscreva no canal deixe o like e compartilhe e ative o sininho para receber todos os meus conteúdos ó como tá o céu vem aí no final da tarde bastante chuva olha o cachorrinho aqui fala aí na sua região como tá o clima a temperatura por aí tá chovendo bastante tá nublado como é que tá por aí fala aí no comentário são três e vinte da tarde sextou uma ótima sexta para todos olha como tá o céu bastante nublado na nossa região saloa pernambuco sítio é chuva olha o pé de agaroba e até o próximo conteúdo tchau 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 tchau